E aí, deu alteiros de plantão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu quero fazer aquela mendigagem de cada dia e também um jabá para o parceiro do canal neste vídeo. Primeiramente, quero pedir para vocês me ajudarem a bater a meta de mil likes nesse vídeo. Então, capricha o dedo no like aí, gurizada. E você que não é inscrito no canal, me dê esse apoio. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu quero deixar os créditos desse vídeo ao parceiro do canal, que é o site Trevisan e Rota, que é um revendedor autorizado da marca Dewalt aqui no Brasil. Então, se você tiver interesse em adquirir esse produto, não deixe de conferir o link para a compra na descrição do vídeo. Mas agora chega de mendigar, chega de jabá e vamos focar na nossa ferramenta, que é um produtinho bem varonil. Era um produto que vocês me pediam muito aqui no canal. Vocês me pediam tanto a Dewalt 331 com fio ou o modelo com a bateria, que é bem mais difícil de conseguir. E para a nossa sorte, a Dewalt me enviou o modelo mais completo, que é o modelo a bateria. Modelo DCS331B. Lembrando que a linha B já é para quem possui os acessórios, carregador e baterias. E tem um detalhe bem peculiar dessa máquina, que muitos de vocês já devem ter ouvido por aí. Que é o apelido que foi dado carinhosamente por inúmeros profissionais que já usaram essa máquina. Que apelidaram ela de cara de trem, ou de locomotiva. Confesso que me empolguei com a história da máquina, mas vamos às características e dados técnicos dela. Ela faz parte da linha 20V Max e é um delíteo da Dewalt. É um modelo de uso industrial muito robusto. E sem exagero algum, eu afirmo que esse modelo é o melhor da categoria que se encontra aqui no nosso mercado. E também salientando que ela tem um modelo sucessor, que está melhor ainda. Vai de 0 a 3 mil os golpes máximos por minuto. E o comprimento máximo do curso do golpe é 1 polegada, ou 25,4 milímetros. O tipo de encaixe das lâminas é padrão, lâminas com encaixe em T. E agora vamos fazer o unboxing do produto. Lembrando que a linha B não acompanha nada, pois já é para quem possui os acessórios. Aqui está a belezinha. Guia manual do produto. Aqui acompanha uma lâmina. Deixa eu tirar ela daqui. Duas lâminas. Uma para corte limpo. E a outra para metal. Com encaixe em T. Essa serra está equipada com motor 4 polos com escova de carvão. Possui o corpo emborrachado com uma pegada ergonômica. O corpo está estrategicamente emborrachado onde precisa ser. E detalhes sobre acabamento e construção da DeWalt, eu dispenso comentários. Pois essa qualidade acompanha todos os modelos da DeWalt sem exceção. E essa aqui não poderia ficar de fora. Se vê uma altíssima qualidade e acabamento, tanto dos plásticos quanto das borrachas. E os encaixes da carcaça está perfeitamente encaixado. Não se vê rebarbas e nem partes mal encaixadas. Nesta alavanca se seleciona a intensidade do soprador de pó. E assim a gente pode melhorar a visualização da linha de corte. Apesar dela não acompanhar a guia paralela para cortes retos e mais precisos, ela possui entrada. E assim podemos adquirir a guia vulso. Esta máquina está equipada com sistema de contrapeso. Que reduz a vibração e a fadiga ao usuário. E a aplicação de uso recomendado dessa máquina é construção civil, funilarias, fabricantes de carroceria, montadores de telhado, sítios, chacras e muito mais. Ela também acompanha a sapata revestida. É uma sapata plástica que protege o material que está sendo trabalhado contra ranhões ou sujeiras. Possui caixa de engrenagens em alumínio. Que vai garantir maior durabilidade para aplicações profissionais e industriais. Possui quatro ajustes de ação pendular. Que ajudam na rapidez de cortes e também deixam os cortes mais agressivos. Também é uma máquina extremamente silenciosa para a robustez dela. Ela também acompanha essa guarda plástica. Que vai acoplada na sapata. A finalidade dessa guarda plástica é evitar que subalascas do material que está sendo cortado. Sendo mais claro, para vocês entenderem, eu fico falando aquilo que acontece quando a gente está cortando. Que acaba acumulando muita lasca do material que a gente está cortando. Um exemplo, madeira. Começa a acumular muito pó de madeira ou muita lasca. Bem aqui nesse canto. Que é justamente o nosso campo de visão. Da linha que vamos seguir o corte ao traçado. Ou seja, se juntarmos o sistema de soprador de pó com essa guarda plástica. Vamos ter uma visibilidade máxima da área do corte. Nada vai nos atrapalhar. Cada detalhe dessa máquina foi muito bem pensada. Essa serra aqui pode ser usada tanto com baterias XR de 4 amperes. Ou baterias FlexVolt de 6 amperes. Aqui é de 60 volts e 20 volts. Tem vários vídeos explicando aqui no canal. Essa tecnologia. E aqui é de 20 volts XR. E logo de cara a gente consegue perceber que possui velocidade variável. Com freio instantâneo. E também possui trava de segurança no gatilho para não ver o disparo acidental. Travado ou destravado. Possui troca rápida de lâmina sem auxílio de chave. Com esse sistema aqui. Somente puxar aqui. E para soltar a mesma coisa. Também possui ajuste de ação pendular para cortes mais agressivos. No caso 0 sem ação pendular. Estágio 1, 2 e 3. Nesta alavanca aqui se faz o ajuste rápido da sapata. Para cortes em ângulos. De 0 a 45 graus. Tanto para a esquerda quanto para a direita. Aqui na frente possui uma grade de proteção. Para evitar que a mão ou algum dedo escorregue acidentalmente em direção a lâmina. Com a máquina em funcionamento. Também possui uma capa plástica protetora. Para evitar que danifique alguma superfície sensível. Que não possa ser arranhada ou suja. E esses dois cadeadinhos aqui. Simboliza cadeado aberto ou fechado. Com duas setas. Que indica para onde temos que empurrar a sapata. Para liberar o ajuste dela em corte em ângulo. Para frente abre. Para trás fecha. E a capacidade máxima de corte é. Aço 10 milímetros. Madeira 110 milímetros. E alumínio 20 milímetros. E aqui está algumas lâminas. Que vou usar no teste de uso. Bateria da FlexVolt 6 amperes. A carga está 100% completa. No final do teste. Vou mostrar qual foi o consumo. Os primeiros cortes vão ser sem ação pendular. E também vou deixar desligado o sistema de sopro de pó. Já de cara deu para notar que o sistema de sopro é muito eficiente. E aí Aplausos Já adianto para vocês que a máquina é muito forte e muito macia. Na realidade, o grau de vibração que é transmitido para o braço do operador, e isso que eu estou usando é somente com uma mão, é quase zero. E também lembro a vocês que o sistema de ação pendular é recomendado para cortes mais agressivos, cortes mais rápidos, ou em madeiras mais grossas, ou maciças, que não requer acabamento. Eu estou usando o MDF como demonstração, e claro que sobre o acabamento no MDF, eu teria que estar usando uma lâmina dual cut, que é própria para superfícies laminadas. Pinos com 40mm de espessura. Então, vamos lá. Vamos lá. Um pino 10x10. Agora vou cortar um perfil tubo quadrado. Agora um perfil redondo de acinox. Vamos lá. 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 Vamos lá.